No tag de volta, hein rapaziada, vamos falar sobre Angel Di Maria. Será que esse jogador pode, quem sabe no futuro, jogar no Grêmio? Já vai deixando teu like, te inscreve no canal e vê se a notificação tá ativada pra fortalecer. Rapaziada, falei com o empresário de Angel Di Maria e bati com informações que tenho dos bastidores sobre Di Maria e o seu futuro, o retorno dele ao futebol sul-americano, isso pode acontecer. Qual é a situação? Vou falar pra vocês agora. Mas rapaziada, te cadastra lá na Betano, hoje tem jogo do Grêmio, fortalece, fortalece na Betano, porque é a melhor, é a maior, é a mais confiável, é segura, regulamentada, é parceiro oficial do Brasileirão da Copa do Brasil e parceiro aqui do canal No Tag, o canal aí que traz informações pra vocês todos os dias, curiosidades, opiniões, tudo, tudo, tudo de forma assertiva. Então, vai na Betano, fortalece, que é o nosso parceiro, a nossa parceria aí com a Betano, tu colocando o cupom No Tag, tu ganha ainda um bônus de até mil reais. Então, não perde tempo, te cadastra o link no comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela, fechou? Rapaziada, vamos lá então, falar sobre ele. Angel Di Maria, pode jogar no Grêmio? Qual é o futuro do jogador? Agora, conversei com o empresário do jogador e bati informações com os bastidores também que tenho aqui no Grêmio. E é o seguinte, o Grêmio, sim, pretende ter um grande nome para 2025. Já trouxe a informação aí do Roger Guedes, que está sendo procurado. Tem outros nomes que eu devo trazer aí pra vocês em breve, num próximo vídeo, porque eu estou confirmando aí alguns detalhes pra ver se bate realmente com nomes que eu estou vendo. Mas um deles é o de Angel Di Maria. Angel Di Maria, sim, é um sonho do Grêmio, não é de hoje. Já foi confirmado, inclusive, pelo Antônio Brum, de que Grêmio quer, há um tempo, Angel Di Maria para jogar. Seria um grandioso reforço, um grande nome, nível Luizito Soares, que inclusive teremos aí uma nova patrocinadora. Se tudo se encaminhar, né, teremos uma nova bet aí no Grêmio, que vai proporcionar um grande reforço. E para isso, Angel Di Maria seria também um nome cogitado. O jogador tem um contrato com o Benfica até a metade de 2025, 2025, junho. Então, o jogador que ganha hoje cerca aí de convertido já, né, algo em torno de 4 milhões de reais por mês, se vocês forem colocar na mesa, sim, não é um salário tão exorbitante, né, para um jogador do nível do Di Maria que joga na Europa. Então, quem sabe ele vindo para o Brasil, ganhando, sei lá, 2 milhões, 2,5 com um bom projeto, retornando para cá, para um time que disputa, que briga, eu sempre digo isso, o Grêmio é um time que briga, que disputa sempre por títulos. Então, não é qualquer time. Então, o Grêmio entraria muito forte, muito, muito forte na briga para ter Angel Di Maria. Conversei com o empresário do jogador, o que me disse foi o seguinte, que o futuro dele não está definido ainda. É incerto. Não foi traçado. Porém, por hora, no momento, a cabeça dele é o Benfica. No momento, é o Benfica. Ele deixou muito em aberto. Claro, ele não vai chegar para mim e vai falar, né, ô, Noteg, seguinte, ó, o Di Maria está indo para o Grêmio, tá, pode noticiar. Não, é assim que funciona. Mas ele não quis dizer que não, não temos nada, não queremos saber de futebol sul-americano. Ah, o Di Maria só quer o Benfica. Não, ele não falou isso. Ele falou que não está definido, que no momento é o Benfica, mas que o futuro é incerto. E bati com informações de que sim, realmente, Di Maria não tem uma certeza de que fique no Benfica. Quem sabe ele pode até sair antes, dependendo do seu projeto, pode acontecer. Ou quem sabe seja mesmo para metade do ano que vem ele assinar com outro time. Sei que tem propostas do time da Arábia, tem também propostas do time da MLS, alguns times brasileiros e também europeus. O Di Maria é um jogador muito requisitado, muito. Então, o Grêmio trazer ele não seria apenas, não seria apenas pela qualidade técnica, pelo nome, mas sim pela marca, pela exposição, por ser um jogador campeão do mundo. Cara, o Di Maria traria um outro, o Grêmio em outro patamar. O Suárez já trouxe, mas o Di Maria, cara, era um patamar acima. Sim, não estou exagerando. Seria um patamar maior do que o Luizito Suárez. É um jogador atual campeão mundial. Que não foi apenas um jogador que estava no banco ali e jogou alguns jogos, não. Um jogador que foi fundamental no campeão mundial aí da Argentina. Então, rapaziada, sim, Di Maria seria um grande reforço. Seria este grande nome. Agora, se vai fechar, se o Grêmio vai buscar, se o Grêmio vai conseguir ganhar dos outros, da concorrência e apresentar um projeto que o Di Maria, de fato, reconheça e queira jogar, é outra história. Até porque tem o Rosário também, que é o time que lançou o Di Maria. Então, tem também esse apego emocional, esse apelo emocional. E lembrando que pode acontecer também dele vir para o Rosário, depois jogar no Grêmio, ou vir para o Grêmio, depois ir para o Rosário. Tudo pode acontecer nesse início de fim de carreira aí do Di Maria. Comenta aí embaixo, gostariam que o Grêmio vestisse pesado no Di Maria? Acham que ele seria excelente para o time? Cara, eu acho que não só na qualidade técnica, mas para elevar o nome do Grêmio, para colocar o Grêmio no patamar ainda maior, Di Maria seria um grandioso nome. De verdade, rapaziada. Di Maria no Grêmio colocaria o Grêmio no patamar maior ainda do que já é. Pô, traz Suárez, dois anos depois, dois ou três anos depois, traz Di Maria. Tu tá maluco, não é qualquer Depay da vida, não é qualquer Depay, sabe? É Di Maria. Angel Di Maria. Então, comenta aí embaixo, gostariam do Di Maria, sim ou não? Quero a tua opinião. Vale a pena se fosse para dar um salário de três milhões, três milhões para o Di Maria. Será que valeria a pena? Eu quero de verdade a sinceridade, a honestidade do comentário de vocês. Porque eu sei que tem muita gente que vai falar, pô, é velho, não vai jogar aqui no Soares, não vai ser o mesmo acerto. Cara, tem opinião contrária e eu respeito. Aqui a gente tá trocando uma ideia e essa informação é exclusiva, tá, rapaziada? Eu conversei com o empresário. Eu não tô tirando a minha cachola, não. Além de conversar com o empresário, falei com pessoas ligadas ao Grêmio, meus bastidores, que me confirmaram. Não está morta a ideia, não está morta a ideia de trazer Di Maria. Sim, se tiver um projeto que esteja de acordo, ah, o Grêmio tá com o patrocinador, tem o Celso Rigo, todos os patrocinadores vão apoiar. Beleza? Di Maria aceitou? Bora, vamos fazer acontecer. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, principalmente por ser o último ano da gestão guerra, caso ele não for eleito, né? É ano de eleição 2025, então a guerra vai ter que vir forte, trazer um Grêmio aguerrido, forte, batalhador que dispute títulos, para que ele tenha alguma chance de ganhar a eleição. Tamo junto! Deixa o like, te inscreve no canal e deixa o teu comentário, que é muito importante, ó. Valeu! Falou! Fui!